Pessoal, tudo bem? Olá, saudações a todos. Vou tirar um tempinho aqui pra poder passar pra vocês um pouco das técnicas de terapia manual pro tratamento das epicondilites ou epicondilalgias laterais ou o que nós chamamos aí de cotovelo de tenista. Bem, pessoal, hoje eu tô entrando nessa live aqui com vocês pra quê? Pra demonstrar pra vocês... Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo feedback, obrigado pelo retorno. Como eu disse, essa live, como eu consegui finalizar algumas obrigações que eu tinha da clínica e também atendimentos de teleconsulta com meus pacientes, eu vou usar esse resto do tempo que eu tenho pra poder atender pedidos de alguns de vocês que pediram algumas técnicas pra tratamento, ou seja, o pessoal com queixa de epicondilite lateral. É claro que todos os pacientes a gente tem que avaliar pra poder prescrever um tratamento que atenda suas reais necessidades. Eu vou passar aqui num contexto geral alguns testes que eu aplico de exame físico com esses pacientes e o tratamento, um tratamento que seja de fácil reprodução, de fácil aplicabilidade pra vocês na residência, no domicílio de vocês, tá? Bem, as epicondilites laterais, então nós sabemos que os músculos extensores de punho e dedos, na sua grande maioria, eles partem da região do epicondilite lateral, que é a extremidade lateral do úmero, correto? Então, nós temos essas fibras que nós temos o extensor nardocarpo, extensor radial, enfim, entre outros músculos que partem dessa região e devido a um tensionamento grande na sua origem, enfim, na sua inserção proximal na região do epicondilite lateral, isso começa, então, a provocar sintomas dolorosos na região lateral do cotovelo, também cotovelo de tenista e, enfim, a epicondilite lateral, a epicondilaldia lateral, ela tem uma característica de cronicidade, ou seja, os pacientes que apresentam esses sintomas, eles tendem a ter esses sintomas por longa data e vai e volta e não vem a solução desses problemas. Sejam todos bem-vindos, tá? A quem ainda não está inscrito, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários, as sugestões, elas são sempre muito pertinentes e essa live vai ficar salva e depois eu leio comentário por comentário de cada um de vocês. Bem, testes específicos que eu aplico com um paciente quando ele chega comigo na clínica são os testes de percussão local, ou seja, localizando a região do epicondilio lateral com a palpação. Quem tem mais dificuldade, não tem uma prática tão grande com a palpação, eu sugiro que palpe com a mão mais espalmada, os dedos então espalmados, ok? Em extensão. E sobre a região lateral do cotovelo, deslize o seu dedo pra cima e pra baixo, pra frente e pra trás, de um lado e pro outro. Então, com essa palpação mais ampla sobre a região lateral do cotovelo, vai ficar fácil pra vocês sentirem uma certa proeminência óssea. Essa proeminência óssea mais lateral é o epicondilio lateral. Deixa eu demarcando aqui pra vocês. A extensão é fácil pra gente localizar o epicondilio lateral, pra quem não tem, pode colocar os dois dedos em extensão, então fazer esse desvio de um lado pro outro, pra cima e pra baixo. Então, aqui eu localizo o meu epicondilio, que é a região do meu epicondilio lateral do úmero, tudo bem? Então, por onde partem, como eu disse pra vocês, os tendões dos extensor unar do carpo, extensor radial longo, radial curto, os músculos extensor comum dos dedos, ok? Então, localizei onde está o meu epicondilio, eu vou realizar então um movimento de percussão local, como se fosse um martelinho, mas com o meu dedo, por toda a extensão do epicondilio lateral, pegando as suas margens mais inferiores, mais superiores, desta maneira, e então perguntando ao paciente se isso reproduz ou não sintomas dolorosos pra ele, né? Se for você tratando em você mesmo, ou seja, no momento dessa percussão, você vai tentar localizar os pontos de maior sensibilidade, se existe ou não. Então, muitas vezes o paciente tem a dor um pouco mais localizada anterior, um pouco mais lateral, um pouco mais inferior, então a ideia é que você localize exatamente o ponto e se existe ou não uma certa sensibilidade na região do epicondilio lateral do cotovelo, tudo bem? Então, teste de percussão pra saber se a palpação é dolorida no local. Pode palpar também todo o ventre muscular, partindo da sua região mais proximal dos tendões, em direção ao ventre dos extensores, que localizam nessa porção mais, que é a porção que seria posterior do antebraço, certo? Mas essa porção, quando eu coloco o braço dessa maneira, mais superior, dá pra ver aqui a contração destes músculos, ok? Então, quando eu faço esse movimento, eu tenho a contração, né? Na extensão do punho e do... Então, eu posso palpar os extensores de punho e dedos. É muito comum os pacientes com epicondilite, com as epicondilogias laterais, apresentarem uma certa sensibilidade à palpação, então, do ventre, do músculo, dos extensores de punho e dedos, tá? Os pacientes, então, com epicondilite, frequentemente apresentam ou pontos gatilhos ou pontos de sensibilidade nessa região dos extensores. Então, eu inicio com uma percussão local na região do acidente ósseo do epicôndilo lateral, onde eu tenho a inserção proximal dos músculos extensores. Então, eu vou palpando por sua extensão, passando, então, pelo ventre muscular. Tudo bem? Posso também aplicar a técnica de uma pinça-rolamento pra ver se existe uma certa sensibilidade nesses músculos ou não. E posso ir pra testes específicos, que nós chamamos de TUCs. O que são os TUCs? São testes das unidades contráteis. Então, para avaliar os pacientes com epicondilogia, eu posso fazer o teste inicialmente com o paciente com o cotovelo fletido ao lado do corpo. Tudo bem? Cotovelo ao lado do corpo fletido. Então, eu vou aplicar a resistência com a mão serrada, os dedos serrados, os dedos fletidos. E eu aplico uma resistência no sentido da flexão do punho e peço pro paciente sustentar essa posição. Ou seja, que ele mantenha o punho na posição neutra que não deixe eu vencer essa resistência, que ele empate comigo essa força. Então, pergunto ao meu paciente, ou você mesmo se avaliando se você sente algum sintoma local na região de epicôndilo lateral ou até mesmo na área dos músculos extensores ou na área dos músculos extensores de punho e dedos. Caso o paciente sinta, é interessante você ter não só referências mecânicas sintomatológicas, mas principalmente tentar pegar com o paciente um grau que ele sinta de dor de 0 a 10, uma escala analógica. É interessante pra você ter a sua referência inicial pré-tratamento e depois a sua referência pós-tratamento. Então, vamos supor que nesse movimento com o cotovelo ao lado do corpo o seu paciente tem um grau de dor 3. Porém, quando eu peço pra ele fazer o mesmo movimento, só que agora ele sustentar com a extensão dos dedos, ok? E a resistência nas extremidades, o paciente fala pra você que essa dor já é maior, é um 6 ou 7. E você guarda essas referências sintomatológicas dele, tudo bem? Então, eu testo com o cotovelo paralelo ao meu corpo e fletido a 90 graus, tanto com o punho neutro e os dedos fletidos, assim como o punho neutro e os dedos em extensão, tudo bem? E depois eu testo com o paciente com flexão de ombro de 90 graus, ok? Com os dedos fletidos e também com o estendido, enfim, se ele sente dor, se ele não sente e qual a intensidade dessa dor de 0 a 10. E eu vou marcando essas referências, por quê? Porque depois que eu aplicar o tratamento, eu vou comparar essas referências pré-tratamento com as pós a gente aplicar os procedimentos terapêuticos manuais na região, tudo bem? Às vezes eu também aplico com o paciente com uma abdução de 90 graus e flexão de 90 graus também de cotovelo, com os dedos fletidos, punho neutro e também com os dedos estendidos. É possível também, com o apoio, então apoiado o antebraço, realizar todo o movimento em sua amplitude, perguntando então se o paciente sente alguma dor local ou não, ou até mesmo com os dedos em extensão realizando a extensão agora de punho e dedos. Então são testes provocativos, lembra? Quando eu vou testar músculo, o que faz reproduzir os sintomas de um tecido contrátil? Quando a gente fala tecido contrátil, a gente está falando de tendão, a gente está falando do ventre muscular, a gente está falando da junção miotendina, enfim, de todas essas daentes e ulceridades contráteis, para a gente ver se geram ou não sintomas para o nosso paciente. E a gente vai marcar na nossa ficha de avaliação, estou sem nenhuma aqui, a gente vai marcar na nossa ficha de avaliação, enfim, a intensidade desses sintomas do paciente e o movimento que foram ou não reproduzidos. Tudo bem? Bem, agora eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas. Então a gente já tem as referências sintomáticas e mecânicas do paciente, os movimentos que geram e que não geram. E como eu disse, quando eu vou fazer teste de unidades contráteis, o que que reproduz isso? Contração muscular, alongamento do músculo pelo estiramento dele e função. Então o paciente fala, geralmente quando eu vou fazer determinado movimento de virar a chave do meu carro, de abrir a maçaneta do carro, quando eu vou cumprimentar alguém, então são queixas frequentes dos pacientes com as epicondilites. Então é sempre interessante você ter essas referências mecânicas, ou seja, os movimentos que reproduzem, as referências sintomáticas, a área dos sintomas que eles se reproduzem e a intensidade com que esses sintomas são reproduzidos, e assim como referências funcionais. Então como eu disse, o paciente fala, sempre quando eu cumprimento alguém, eu sinto dor na região, sempre quando eu vou levantar da mesa, que eu coloco pressão no braço, eu sinto sempre quando eu vou empurrar um objeto, sempre quando eu vou... Enfim, essas todas são referências funcionais, então é muito interessante na ficha de avaliação de vocês, vocês terem sempre referências sintomáticas, mecânicas e funcionais, porque isso vai dar parâmetro para vocês poderem reavaliar o paciente após o tratamento. Então, por isso que eu sou muito chato com ficha de avaliação, é muito importante, essa ficha está sempre completa, o momento inicial da avaliação, do exame clínico, para mim é o momento mais importante, porque ali eu vou coletar todas as informações que eu preciso para prescrever o tratamento que atenda às reais necessidades do meu paciente e comparar se realmente ele está tendo ou não uma boa evolução, se a minha prescrição terapêutica está sendo eficiente ou não com o meu paciente. Então, nunca se esqueçam de anotar todas as informações que você escolhe em pré-tratamento, ou seja, durante a fase de avaliação. E eu digo isso sempre, não só quando vocês avaliam o paciente no início. A avaliação, ela é antes da sessão, então, é inter e inter sessões, ou seja, ela tem que acontecer durante a sessão e entre as sessões desse paciente. Tudo bem? Porque você vai acompanhando a evolução do paciente de vocês e se realmente está tendo ou não bons resultados com o tratamento. Se aquela terapêutica que vocês escolheram, ela está sendo efetiva ou não. Eu tenho que mudar algo na minha conduta para ter um melhor resultado com o meu paciente. Bem, enfim, vamos para as técnicas de terapia manual. Eu vou curvar um pouquinho aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Bem, então aqui nós localizamos a área do cotovelo, aonde parte, então, o tendão dos músculos extensores de punho e dedos. Tudo bem? Então, eu vou localizar os pontos de maior sensibilidade. Caso eu tenha encontrado um ponto de sensibilidade na região do epicôndilo lateral, eu posso entrar com uma técnica que nós chamamos de fricção suíça. Eu vou vir com a pontinha do meu dedo, com a região unguial aqui do meu dedo. Vou localizar aquele pontinho. Lembra que eu vim com a percussão? Encontrei um ponto de grande sensibilidade. e nesse pontinho eu vou localizar essa minha borda unguial, vou reforçar a minha pegada. Ok? Reforcei a pegada. Vou com a minha borda da unha aqui. Tudo bem? A bordinha não é com a unha, é com a borda dela. E aí eu vou fazer uma fricção muito localizada. Quase que milimétrica. Então, caso eu esteja tratando o meu paciente, eu vou perguntar se ele sente alguma sensibilidade. Caso ele sinta, eu vou manter essa fricção por alguns segundos, perguntando sempre para ele se os sintomas permanecem igual, melhor ou pior. Então, vou realizar essa fricção localizada até o alívio dos sintomas do meu paciente. Caso os sintomas estejam intensificando, eu posso reposicionar e tentar encontrar um outro posicionamento que comece a trazer alívio nesses sintomas para o meu paciente. Inicialmente, a técnica é um pouco sensível, por quê? Porque eu estou realizando uma fricção no ponto, na área de sensibilidade do paciente. Ok? Bem, caso a gente tenha a sensibilidade, então, na proeminência óssea, no acidente óssea, eu posso entrar com a técnica que eu mostrei para vocês que nós chamamos de fricção suíça. Caso eu tenha essa sensibilidade na região, vamos delimitar aqui também a cabeça do rádio. Então, aqui, eu tenho a cabeça do rádio. Ok? Nessa região, eu tenho a cabeça do rádio. Então, eu vou delimitar a localização dessas estruturas. Caso eu tenha uma sensibilidade maior na área dos tendões, eu vou entrar com o que nós chamamos de fricção transversa. Ou seja, eu vou sobrepor o meu dedo médio sobre o meu dedo indicador e fazer essa pegada reforçada sobre ele. Tudo bem? E aqui, como eu sei que o sentido das fibras e dos tendões está correndo nesse sentido, eu vou realizar uma fricção no sentido transversal a estas fibras. deixa eu posicionar melhor para vocês. Isso. Então, sobreponho meus dedos e vou aplicar uma fricção, ou seja, uma fase onde eu tenho uma compressão tecidual maior, tiro a pressão e retorno. Comprimo e volto. Ou seja, friccionando. E eu vou tentar dar ritmo para isso. É importante estar sempre bem apoiado o braço. Então, no caso, o braço estaria aqui em apoio. E aí, eu vou realizando. Lembra? Sobreponho a pegada, os dedos e vou friccionando. Lembra? A todos vocês que estão assistindo ao vídeo que ainda não deu o seu joinha? Deixe o joinha de vocês. Isso é muito importante também para fortalecer o nosso canal. Enfim, quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o comentário de vocês, as sugestões. Tudo bem? Essa técnica eu poderia aplicar também na região do ventre muscular? Sim. Caso eu tenha palpado, encontrado alguns pontos de sensibilidade, eu posso vir sobre o ventre muscular e aplicar a técnica sobre aquele ponto. É normal muitas vezes eu ver uma região de hiperemia local, ou seja, começa a ficar uma vermelhidão local. Isso faz parte do processo de tratamento, tá? Está aumentando a vascularização regional ali do tecido. Então, é bem interessante que vocês, enfim, estejam atentos a essas alterações tissulares, essas alterações que possam estar surgindo durante o tratamento. Tudo bem? Então, tá. Nós viemos inicialmente com a técnica de fricção suíça, caso a sintomatologia fosse no epicôndilo lateral. Nós viemos com a técnica de fricção transversa, descrita por sírex, caso seja na região tendínea ou até na região de ventre muscular. e nós podemos entrar também com as técnicas de liberação miofacial, que também são muito interessantes para esses pacientes. Ou seja, com o calcanhar da minha mão, então nós chamamos essa área de calcanhar da mão na terapia manual, ok? Eu ponho, apoio o meu membro superior a ser tratado sobre uma superfície estável e eu vou deslizar no sentido de distal para proximal. isso aqui. Essa fricção, então, ela vai ser somente sobre os tecidos moles, ou seja, principalmente sobre a área do ventre muscular. Então, nessa região é mais fácil eu fazer de distal para proximal do que de proximal para proximal. Não vou conseguir segurar muito, dar uma pegada boa nesse tecido que eu consiga colocar uma pressão suficiente para fazer uma liberação miofacial mais profunda. Então, nesta posição eu tenho uma liberação mais efetiva da musculatura. então, é normal durante a técnica muitas vezes sentir uma certa sensibilidade em alguns pontos. É interessante que o paciente vá relatando isso para vocês poderem dar uma ênfase maior sobre os pontos de maior sensibilidade. Quem está chegando agora seja bem-vindo, saudações a todos que estão aí acompanhando a nossa live sobre o tratamento com técnicas de terapia manual para as epicondilites laterais. Ok? Então, fiz a técnica com certo deslizamento, agora eu vou usar uma técnica transversal que nós chamamos de pinça-rolamento. Eu vou pinçar o tecido, pincei, então eu vou rolar sobre ele. Pinço o tecido e faço o deslizamento. Pinço o tecido e faço o deslizamento. Muito interessante também para a liberação dessa musculatura. Então, todos esses procedimentos vocês poderiam também estar utilizando para as epicondilogias mediais ou os cotovelos de golfista, enfim, as epicondilites mediais. Aí, direcionando, no caso, para os músculos flexores. Tudo bem? Mas o princípio é o mesmo. Então, durante a aplicação da técnica, encontrei alguns pontos de maior sensibilidade. Aqui está bem sensível, posso entrar com uma dígito pressão. Localizo o ponto, palpo, localizo o ponto e vou realizar, então, uma pressão isquêmica local e vou sustentar até alívio dos sintomas do meu paciente. Mantenho a mesma pressão que causa sensibilidade para o meu paciente e vou sustentar. sempre perguntando para ele se a dor está aumentando, está igual, está diminuindo, igual, melhor ou pior. Aliviou. Aí eu posso palpar, encontrar outro ponto e, novamente, realizar a pressão em outro ponto caso ele tenha uma sensibilidade maior. tudo bem? Uma técnica que às vezes é interessante de nós utilizarmos com os pacientes são as técnicas de mulligan, que são as de mobilizações articulares com o movimento. Então, nesse caso, eu poderia aplicar uma pressão no sentido lateral do braço, eu vou manter o braço junto aqui ao meu corpo, ok? E vou aplicar logo abaixo do cotovelo na região imediatamente após o epicôndilo medial um glide que é uma força, um deslizamento no sentido lateral do meu antebraço, tá? E vou realizar o movimento de flexão e extensão. Na flexão eu poderia forçar aqui no final para ganhar mais flexão, para forçar no final da flexão do cotovelo e o da extensão posso trazer aqui no final e pressionar por debaixo da mesa mantendo esse glide lateral. Esse também é uma das formas de tratar. Então, por quê? Muitos dos pacientes quando avaliados é interessante sempre você avaliar a amplitude de movimento. Em geral, esses pacientes eles não apresentam déficit de ADM. A ADM ela é preservada, ela é completa, costuma ser na maioria dos pacientes. Porém, a amplitude pode ter uma certa sensibilidade. Então, vamos supor, aquele paciente dói para dobrar aqui? Não, não dói. Entra sempre com uma pressão extra no final. E agora? Agora gera uma certa sensibilidade na região do epicôndio. Ou então, leve em extensão. Dói para esticar? Não, não dói. Entra com uma pressão a mais. Caso o paciente não tem algum sintoma. Se isso, o movimento ativo livre for suficiente já para reproduzir os sintomas para ele, é claro que você não precisa entrar com uma pressão extra que você vai colocar mais estresse, mais tensão em cima desse tecido. Então, peço para ele esticar. Se ele não tem sintomatologia, eu entro com uma pressãozinha extra na extensão terminal. Caso ele sinta, eu tomo como referência. Ok? Referência mecânica, movimento de extensão doloroso no seu movimento terminal. E o movimento de flexão, mesma coisa. Peço para ele dobrar. Caso ele tenha dor, anoto a referência. Se ele não tiver, eu entro com uma pressão extra ali no final e vejo se isso reproduz ou não sintomas para o meu paciente. Então, lembra, eu tenho todas as minhas referências mecânicas, sintomáticas e as referências funcionais. Tá? Então, depois que eu apliquei essa técnica de mobilização articular com o movimento mantendo esse glide lateral, eu vou reavaliar caso eu tenha sintomatologia durante a flexão. Vai, vai ficar salvo, tá, Flávia? Essa live vai ficar salva para vocês. Pode ficar tranquila. Por isso que eu quero que cada um de vocês deixe aqui sugestões, o nome de vocês, que eu quero conhecer melhor vocês, de onde que vocês são, de onde que vocês são, estado, cidade ou país que vocês estejam acompanhando, tá? Sugestões para próximas lives, enfim, é sempre muito gratificante estar aqui com vocês também e tirar um pouquinho do tempo para ter esse contato mais direto com vocês. Reforçando para quem ainda não deu joinha, deu joinha de vocês, isso é importante para reforçar o nosso canal, compartilhe com os colegas de vocês, que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, enfim, e quem também ainda não faz parte das minhas redes sociais, todas elas estão aqui embaixo, tá? Então, Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, todas elas estão aqui de fácil acesso para vocês, para a gente estreitar a nossa relação profissional com paciente, profissional com profissional, isso é muito interessante. Tá? E nós temos também, pelo conceito de Mackenzie, as técnicas de movimentos repetitivos, então, para aqueles pacientes que têm extensão terminal dolorosa, eu posso trabalhar com movimentos balísticos de extensão terminal, exatamente dando esse tranquinho aqui no final, como se estivesse jogando um pião aqui, rodando um pião, jogando, tá? Nesse sentido no final desse tranquinho no final do cotovelo. Então, são diferentes técnicas, são diferentes estratégias, o ideal é que vocês utilizem de uma delas, trate o paciente, reavalia, vê se a resposta sintomática ou mecânica ou funcional foi, enfim, satisfatória para o tratamento do paciente, caso seja, você pode persistir na técnica, ou então você, se não tiver uma melhora do paciente considerável, você troca a técnica, vai para as técnicas de miofacial, vai para as técnicas, enfim, essas técnicas dinâmicas de mobilização com movimento, as técnicas de movimentos repetitivos, isso é bem interessante, mas lembrando, não adiante aplicar uma sequência de tratamento que o paciente depois reavaliar, eu tenho que tratar e reavaliar, trato e reavalio e vejo a resposta sintomática, mecânica e funcional do paciente, vejo que está dando melhores respostas para esse paciente. Lembrando que isso, inicialmente, é um tratamento mais sintomatológico, para a gente aliviar os sintomas do paciente. Assim que possível, eu já tenho que entrar com as técnicas de reforço muscular, eu já tenho que entrar com fortalecimento. Lembra, tendão, ele responde muito bem com fortalecimento muscular. Então, posso iniciar após alívio dos sintomas do meu paciente com técnicas de isometria para fortalecimento desses músculos, naquele posicionamento que seja menos desconfortável das técnicas que nós avaliamos lá no início. À medida que for ficando fácil, eu posso entrar com os exercícios excêntricos para esses tendões, para esses músculos. Então, os exercícios excêntricos têm uma resposta muito boa para esses pacientes. É muito pertinente que vocês trabalhem isso com eles. as faixinhas também, aquelas faixas elásticas compressivas é muito interessante também, aqueles tensores. Muitos pacientes relatam, assim, uma melhora expressiva na sintomatologia, no quadro doloroso. Então, enfim, não tem contraindicação, aplica no paciente. Se ele tiver uma boa resposta, ele mantém utilizando no dia a dia de forma intermitente, conforme a necessidade. Caso não tenha resposta, sem problema nenhum, tira a faixinha, não usa, entra com os exercícios. Então, é interessante vocês terem um leque de opção, de opções, uma caixa de ferramentas para vocês utilizarem daquelas que realmente surtirem uma melhor resposta sintomatológica, mecânica e funcional com o paciente de vocês. Então, nunca se esqueçam disso, tá? Quando vocês forem avaliar o paciente de vocês, estabeleçam referências. Referências que vocês possam reavaliar para ter parâmetros da melhora ou não do seu paciente. Uma melhora somente, ah, melhorou ou não melhorou, uma melhora qualitativa não é interessante. eu preciso de mais referências, só se está melhor ou não é muito pouco. Eu preciso saber se melhorou, o quanto melhorou e eu preciso ter vários parâmetros diferentes para que eu possa reavaliar esse paciente após o tratamento. Tá, pessoal? Bem, espero que vocês tenham gostado. A ideia realmente era ter trazido algo prático para vocês, para o pessoal que deixou as sugestões no canal, que mandou também, o pessoal manda também pelo e-mail da clínica, que está aqui embaixo também o link da clínica. Agradeço de coração todos vocês. Essa live vai ficar salva com todas as técnicas, os procedimentos, tudo que a gente conversou desde a avaliação inicial. É claro que na avaliação a gente coloca muito mais informações que esse paciente. Aqui a gente deu uma pincelada de um tratamento, mas principalmente para quem é já fisioterapeuta, já deu para dar uma boa clareada, acredito eu. E para quem não é paciente, enfim, é o pessoal que acompanha o meu canal também, que, enfim, tem diversas queixas por causa dessa pandemia não estar conseguindo sair de casa. com certeza essas orientações também vai poder ajudar muito vocês, tá? Pessoal, vocês querem saber sobre atendimento ou teleatendimento, teleconsulta, eu peço a vocês que vocês entrem no site da clínica, podem entrar em contato por telefone ou então por e-mail e tirem todas as dúvidas de vocês, valores, essas coisas, eu não passo, enfim, não passo em vídeos, não passo nada público, isso fica confidencial à clínica, porém assim que vocês ligarem vocês vão ter todas as informações que vocês precisam. Eu agradeço muito o carinho de vocês, a audiência, a paciência de todos vocês, agradeço a todos que já acompanham o meu trabalho há muitos anos, já aqui, já há quase 10 anos aqui no YouTube, assim como todos que são novos, estão novos inscritos, que estão chegando no meu canal, todos vocês são muito bem-vindos, tudo isso é feito de coração, com muito carinho e muito amor, pode ter certeza para cada um de vocês. Tá pessoal, obrigado mais uma vez todos que estiveram aqui comigo nesses quase 40 minutos, realmente é um prazer apresentar nesse outro formato, é um formato que agora nesse período de pandemia eu continuo atendendo ainda meus pacientes, não só presencialmente, mas também por teleconsulta, também fazendo uma série de trabalhos, preparando aulas e tudo mais, e estudando, que é muito importante, mas agradeço muito a audiência de todos vocês, o carinho, a paciência, e enfim, deixem comentários, sugestões, em breve a gente volta com outras lives práticas para vocês, que eu acho que isso é muito valioso e muito interessante para a gente, enfim, fortalecer também a nossa relação, ok? Um grande abraço e a gente se vê em breve. Saúde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.